Oi gente, hoje eu tô aqui na cozinha fazendo um bolinho de aipim, que alguns conhecem como mandioca com frango, e eu vou mostrar pra vocês todo o preparo, só que eu não vou fritar, vou fazer ele assado Aqui nessa tigela eu ferventei um frango, um peito de frango, e passei no processador com duas cebolas, tempero verde, alho, sal e pimenta do reino. E agora eu vou pegar esse aipim, que já tá cozido, e vou passar no processador, e depois eu vou juntar com isso aqui Você pode fazer isso só amassando, eu gosto no processador, porque ele já deixa ele já meio liguento Então o que que acontece? Fica melhor de você fazer o bolinho. E eu vou pegar então este, este aipim e vou misturar com o frango e os temperos Depois que você misturar tudo, você coloca uma colher, duas colheres aliás, de azeite A quantidade de azeite vai depender da quantidade de massa que você fizer, então pra essa quantidade eu coloquei duas colheres. E agora vou misturar bem esse azeite na massa Coloca só um fiozinho de azeite na, numa assadeira E unça bem levemente, só pra ficar mais fácil de colocar os, os bolinhos Vou fazer bolinhas com a colher E como a Kili sempre gosta de Uma coisinha mais gordinha, eu vou fazer tipo um escondidinho aqui pra ele Então Vou colocar aqui no fundo de uma assadeira Um pouco da massa Aí vou colocar aqui no meio Um queijo e um presunto picado E por cima vou colocar mais massa E por cima vou colocar um queijo parmesão ralado E um pouquinho de orégano polvilhado E pronto, ficou mais ou menos uns 40 minutos no forno E ele ficou assim Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Fica hiper suculento e muito gostoso Se você não tem problema com fritura, você pode fritar Com certeza vai ficar bem mais gostoso Mas como a gente não gosta, a gente fez assado E tá com a cara muito boa Eu amei o bolinho Ficou muito suculento Muito delicioso Ficou um pouquinho salgado Porque quando cozinhou Ah, embolei tudo Quando cozinhou o aipim já tinha colocado sal E eu esqueci Mas ficou muito bom Espero que vocês tenham gostado da receita Façam o que vocês vão adorar É simples, é rápido E fica maravilhoso Não esquece de clicar em Curtir Um beijinho e tchau Um beijinho e tchau